Salve meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, este é o Roberto Indegame pra vocês, trazendo um conteúdo bacana hoje a respeito da última atualização de Forza Motorsport, tá certo? Nesse breve vídeo feito pra vocês com muito carinho, em 4K enviado aí pra vocês, em 4K assistam pra que vocês entendam do que eu tô falando, nós vamos falar a respeito da última atualização aí do game Forza Motorsport na versão do Xbox Series X, onde pelo menos no meu ponto de vista chegaram três melhorias consideráveis, três demandas importantes foram revistas e consertadas neste jogo, tá? Assim, logo de cara que você percebe e gera bastante impacto, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, no Roberto Indegame e ative o sino de notificações, deixe o like e comentário se você já sabia dessa atualização, se você já sabia dessas novidades, pois eu tenho certeza que se você estava esperando uma boa atualização, melhorias chegarem pra que você pudesse começar ou voltar a jogar Forza Motorsport, tenho certeza que agora é o momento, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá falar a respeito dessas melhorias rapidamente pra vocês, tá? Primeiro, eu quero falar a respeito do treino, tá certo, pessoal? Aquele treino obrigatório ali que você tinha que entrar e aí você tinha que sair do treino pra você poder ir pra corrida. Muita gente não gostava daquele treino, não gosta, eu sou um dos que não gostam, eu gosto muito de jogar o modo carreira e esse treino é um saco, é um porre, atrapalha muito. Pra mim, a gente acaba perdendo tempo com o load e tudo mais, tá certo? Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram agora, implementaram aquilo que já devia ter feito desde o início, né? Eu até comentei lá no ano passado, em 2023, no lançamento, que eles deveriam ter colocado um pular treino logo no início da corrida. E agora eles colocaram, pessoal, se você entrar na corrida ali e você depois sair e voltar nela, ele já aparece ali o botãozinho de você pular treino. Se você entrar pela primeira vez na corrida, então ali no pit stop, né, você vai poder clicar em pular treino. Agora tem a opção ali pra gente, achei muito bom eles terem colocado isso. Eu acredito que essa opção já tinha vindo em atualizações um pouco mais antigas. Mas ela, estando nesta atualização mais recente também, e eu trazendo essas novas informações pra vocês, eu achei interessante eu falar porque eu não tinha feito outro vídeo pra falar dela na outra ocasião, tá certo? Outra coisa interessante que eu percebi no jogo é com relação aos loads, tá bom? Os loads do jogo parecem estar bem mais rápido, o jogo está com carregamento bem mais rápido aqui no Xbox Series X. E vocês estão percebendo, com relação à qualidade da imagem, como que você não tem mais aquele filtro acinzentado tão intenso como estava? Cara, aquele filtro era um porre. A gente fez comparativo aqui algumas pistas com o Forza Motorsport 7 e o Forza 7 ficava bem mais bonito visualmente em muitas pistas, em muitos momentos, do que o novo Forza Motorsport de 5 anos depois, né, de 6 anos depois, né, do Forza 7. E agora, eles melhoraram, tiraram aquilo acompanhado de quê? Uma melhoria na resolução da textura do jogo. Porque a impressão que dava é que as texturas em algumas pistas estavam muito desbotadas, né, e agora não. Agora você vê que os carros estão bem mais polidos, estão bem mais nítidos. Olha só esse momento aqui dentro do carro, como que tá nítida essa imagem, como que, cara, dá aquele ar mesmo de jogo de nova geração com qualidade de resolução e gráfica inteiramente de nova geração. É isso que a gente gostaria de ver desde o lançamento, né? Mas, infelizmente, não fizeram. Porém, antes tarde do que nunca. Cara, pra mim, essas melhorias do treino, que eu gosto muito de jogar campanha, que pra mim foi essencial, e dessa questão da qualidade de imagem, foram, cara, maravilhosas. Eu acho que agora sim dá pra você encarar a Forza Motorsport sem maiores problemas aí, de falar, pô, mano, não tá muito legal, não tá bem otimizado ainda. Acho que agora essas otimizações estão começando a ficar legais. Diz aí o que você achou, deixe seu comentário. Um grande abraço, fique com Deus. Fui-me.